Olá, proletariada do meu coração! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, bora pra mais um vídeo aqui do canal. Bom, galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo onde eu trouxe aprovados e reprovados fraganças Eudora. Eu não conhecia muito os perfumes da Eudora, e desde que eu venho fazendo vídeos de perfumes, alguns comentários pedem lá os perfumes da Eudora. Então, eu fui lá no site, comprei algumas amostrinhas e trouxe pra vocês, porque eu sou dessas. Então, se você já curtiu esse tipo de vídeo, deixa muito like pra mim, comenta aqui se tem algum outro perfume que você queria que a gente trouxesse a resenha aqui no canal. E não se esquece de mandar nos grupos todos do WhatsApp, no Instagram, pra todo mundo vir pra nossa família proletária. Bom, gente, então vamos lá. Sem mais delongas, eu já vou começar a falar. Uma coisa que me incomoda um pouco nos perfumes da Eudora, eu já ganhei dois perfumes da Eudora muito tempo atrás. E ambos, e até os que eu sinto, assim, quando eu vejo, quando... Às vezes, eu tenho cadastro da Eudora, gente. Então, quando eu compro alguma coisa, vem amostrinhas. E aí, eu vou lá cheirar pra sentir. Eu sempre sinto que tem muito álcool na fragrância da Eudora. E eu odeio quando eu abro um perfume e vem aquele cheirão de álcool, assim. Isso me incomoda. É uma coisa comum. Muitos perfumes têm essa questão, mas pra mim, isso me incomoda. Eu nem sei se tem algum termo técnico, ou se é assim mesmo que se fala. Mas tem alguns perfumes muito fortes, assim, que eu sinto um cheiro de álcool quando eu abro. E isso me incomoda particularmente. Vai aparecer pra vocês aí o frasco original, porque como eu comprei a amostra, eu só tenho o pequenininho. Mas ela vem assim, ó, num papelzinho, assim, com 4ml. Ó, e vem com o loguinho da Eudora. Vem assim, ó. Em vez de informações aqui, vem o nome do perfume. Mas é basicamente isso. Mas a embalagem vai aparecer em todos aí pra vocês. E esse aqui, o primeiro, é o Auriem Turquesa. Gente, a embalagem desse perfume é lindíssima. Parece realmente um diamante, uma coisa muito luxuosa, uma pedra preciosa. É muito bonito. E tem o Auriem, é... Tem alguns outros Auriem, não vou lembrar agora qual. Mas esse turquesa é um lançamento. Foi lançado no ano passado. E eu achei realmente a embalagem lindíssima. Eu achei ele um perfume refrescante, que eu classificaria como um doce. Mas pra mim, para meu gosto, eu achei extremamente enjoativo. Dá aquele tipo de enjoativo que me deu dor de cabeça. Eu tava recheirando ontem, que eu já venho testando há um tempo pra falar pra vocês. E aí, na hora que eu abri ele, cheirei, já me deu dor de cabeça de novo. Mas assim, não é que ele seja péssimo. É que é um tipo de doce misturado com uma sensação atalcada, assim, que não me agrada. Mas eu vou fazer a resenha aqui, porque você pode gostar, né? Então, eu vou falar todas as características que eu verifiquei no Auriem Turquesa. Ele tem, gente, notas de manga, canela e pimenta rosa. Eu achei estranho porque eu não senti essa manga e não senti essa canela. Mas pode ser que misturado, eles deem aí esse arzinho de coisa fresca, assim, coisa fresca que ele tem. O que eu senti mais foram as notas dele de saída, porque a saída dele é muito marcante. Que são o sândalo, o ambar, a violeta e a gardênia. Por isso, eu acho que ele tem essa coisa muito floral. Porque é o que, pra mim, ficou como característica dele. Outra crítica que eu tenho nesse perfume é que a fixação dele foi baixíssima. E eu pesquisei na internet, vi outras pessoas falando a mesma coisa. Na minha pele, gente, juro pra vocês, não durou nem três horas. Embora quando você passe ele, a projeção é gigante. Mas a fixação ali mesmo, que é o interessante, não durou nada na minha pele. Então, pra mim, esse é um perfume que é pra você que gosta de algo doce. Mas, ao mesmo tempo, que não seja também uma coisa tão refinada, tão feminina. Ele mistura um pouco desse fresh. Mas eu, Cintia, tá com o celular aí, Joninhas. Pra mim, tá reprovado. Eu não curti. Eu não achei que fixou. E ele está saindo pela bagateira de 139 reais. Então, assim, pra comprar esse por 139 reais, eu dou preferência a comprar, por exemplo, um Sorata do Boticário. Que tá na mesma faixa de preço. E são perfumes com uma fixação muito incrível. O próximo é o Lira. O Lira, essa embalagem é igualzinha, tá, gente? Pra todos. Eu lembro do comercial, que era com a Rafa Kalimann. E o frasco dele também é muito bonito. A Eudora tem investido bastante nas embalagens. Vocês podem reparar que são coisas bem, assim, com cara de luxuosa, assim. Eu achei muito bonita. Na fragrância do Lira, a minha percepção é que eles quiseram fazer um perfume doce, só que com uma pegada um pouco mais jovial, assim. Um pouco mais atualizada. Não aquela coisa doce, mas mulherão. A marca classifica o Lira como um floral oriental. E as notas principais dele são os mantos. Eu não sei se é assim que fala isso, não, gente. Jasmine e o íris, né? Que são todas flores aí. Ele foi assinado por um homem famoso aí, Isaac Sinclair. Famoso no mundo aí dos perfumes. Eu não conheço, porque eu não tenho tanto conhecimento, assim, sobre. Mas eu sinto também muito a nota de saída dele com muita força, que é do Lira. Lira é a minha flor favorita. Então, quando eu senti, me remeteu a isso e eu amei. E aí, pra mim, as notas mesmo fortes dele seria o Lira, um mix aí de frutas vermelhas com um leve toque aí da violeta. E as notas de saída, né, de projeção que eu senti mais, foram uma coisa mais fresca. Eles colocaram o sândalo, o ambar, né, que é muito comum pra dar aquele adocicado. Colocaram também o damasco e o kiwi, que eu acho que ajudaram a dar essa leveza na fragrância. A fixação dele, gente, na minha pele durou aí de 3 a 4 horas. E a minha pele não tem uma fixação boa. E eu achei que eu não senti aquela coisa desagradável do álcool, assim, que eu sinto em alguns perfumes da Eudora. Então, o Lira, pra mim, ele tá super aprovado. Eu gostei muito. Ele poderia ser um pouquinho só menos doce, que pra mim ele quase vai no doce demais. Mas eu usaria, eu achei gostosinho, assim, pra você usar durante o dia. É uma fragrância leve, não é tão pesada, então você consegue usar de boa. Ele tá custando aí R$124. Eu não posso mentir pra vocês que por R$124 eu também preferiria investir numa outra fragrância que eu amasse. Mas ele tá aprovado, porque eu gostei realmente do Lira. O próximo, gente, é esse aqui, é o Magnific. É outro perfume com uma embalagem muito linda. Esse, eu acho que depois do azul lá, que eu falei pra vocês, é a minha favorita. Muito bonita a embalagem. Ela é elegante, ela parece uma rosa, assim, diferentona. Eu amei muito, eu achei muito legal, muito diferente. Ele tem notas de bergamota, pera, pimenta rosa misturada aí com pêssego. E na saída, a gente sente aí o cheiro bem forte de rosa, o ambar, um musk pra dar uma quebrada. E também o jasmin. Gente, é um perfume definitivamente muito marcante, tá? Pra quem gosta de chegar e projetar e marcar o ambiente, é um perfume extremamente marcante. E na minha pele, eu achei que ele fixou muito, de 4 a 5 horas aí em torno. Só que eu odiei, eu achei extremamente enjoativo. E é um perfume que tá custando R$134. Eu vou até, ó, nossa, gente, ele tem uma coisa, assim, que me incomoda. Eu acho que na mistura ali com as rosas e tudo mais, esse musk ficou uma coisa, assim... Um cheiro de perfume antigo, assim, aqueles perfumes fortes que não tem identidade. Eu odiei. Esse aqui foi o que eu menos gostei. Então, ele tá muito reprovado. Eu não indico pra ninguém, mas é aquilo, né, gente? Eu não indico ninguém comprar perfume de olho fechado, assim. Por isso que é legal você assistir resenha. Por isso que é legal você tentar comprar amostras. Na Eudora, quando você compra coisas no site, vem amostras grátis. E você tem como, digitando lá no campo amostras, comprar também amostras. Então, eu acho sempre legal pra vocês conhecerem, não só da Eudora, como de qualquer outro perfume que vocês queiram comprar. Porque, né, a gente não tá aqui pra gastar o nosso dinheiro à toa, que a gente é proletário. Agora, a gente vai pro último, que foi o meu favorito. Mas, antes disso, não esquece do meu like e comentar aqui se vocês já sentiram algumas dessas fragrâncias. Se vocês gostaram, se vocês concordam comigo, se discordam, vai lá. Que eu adoro responder vocês nos comentários. Por último, temos aí Imense. Ele é escritinho assim, ó. A mão, Imense. Não é uma fragrância nova. Foi lançado em 2019. Tem também um frasco, assim, bem chique, sabe? Ele não é diferentão em relação aos outros, com relação ao formato. Mas ele é branco, assim, tem umas transparências. E também a pessoa que fez o comercial, eu me lembro desse comercial, foi a Camila Queiroz. Ficou muito bonita uma coisa, assim, no meio do deserto, assim, umas coisas, umas dunas. Bem chique. E eu achei que o perfume remete muito a isso. É uma coisa quente, é uma coisa meio ali... Tem uma identidade ali que você pensa em coisas marroquinas. Ele é muito cheiroso, gente. Tem um pouquinho da coisa do álcool, mas, assim, um pouco mais suave. Não é tão presente. Só que eu achei que eles conseguiram fazer algo diferente. E nesses perfumes baratinhos é difícil isso, né? A marca classifica ele como um floral ambarado. E as principais notas são a pimenta rosa, péroli, flor de laranjeira, rosa, uma rosa diferente do Alalá. E tem uma mistura aí de ameixa com franguesa, que dá um docinho, assim, gostoso. Depois de algum tempo, ele foca mais nas notas de saída. E vai ficando bem cremoso, assim, bem gostoso. Eu gosto mais dele, inclusive, depois que passa os 20 minutos que você já aplicou. Ele puxa mais depois desse tempo pra aquela parte do ambar ali, pra uma leve baunilha lá no fundo. Que não deve ser baunilha, deve ser alguma outra coisa. Mas, gente, eu amei esse perfume. É uma saída bem floral. É um perfume marcante. Na minha pele, ele fixou aí de 4 a 5 horas. E ele me remete muito a uma coisa adocicada, porém uma coisa quente, assim. Uma coisa diferente, mística, uma vibes, assim. Eu achei ele leve e bem sexy, assim. Um perfume pra você ir num encontro. Só que eu não achei que ele é um perfume diurno. Eu acho que ele é um perfume pra você usar mais à noite. Por ele não ser um lançamento, ele é um dos mais baratos também. O que eu acho que super compensa. Eu achei no site da Eudora por 100 reais. Eu vi na internet, na Americanas, achei ele até por 80 reais. Então, eu achei que vale muito a pena. Inclusive, já solicitei o meu, gente. Porque eu amei, achei muito gostoso esse perfume. E achei que você vai amar usar ele aí nos seus dentes, nas suas vibes. Então, ele tá muito aprovado. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, comenta aqui pra gente trazer sempre vídeos de perfume. Um beijão e até o próximo vídeo do canal. Tchau. Tchau.